Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar mais uma novidade pra vocês. Vamos ver todos os detalhes do iPhone 11. Ele traz um novo sistema de câmera dupla com a nova câmera ultra-angular. Bora lá! Ele tem o design parecido do iPhone XR, porém, agora a maçã na parte traseira está centralizada. Uma diferença é o vidro que tá mais resistente na parte da frente e de trás, além de ser resistente à água e poeira. Muito bom, né? Ah, e ele está disponível em 6 novas cores pra você escolher. Olha só, de qual delas você mais gosta? Me conta aí nos comentários. Bom, a tela Liquid Retina de 6,1 polegadas sem bordas tem tecnologia True Tone, que ajusta automaticamente o tom de branco pra corresponder à temperatura da cor da iluminação ao seu redor. Ah, outra coisa é que o Face ID, que é a autenticação facial mais segura, usado pra desbloquear, fazer pagamentos e abrir aplicativos, está ainda 30% mais rápido e fácil de usar, funcionando em mais ângulos e distâncias do que antes. Legal, né? E por falar em ângulos, vamos dar uma olhadinha nas câmeras. Como falei no início do vídeo, o iPhone 11 traz um novo sistema de câmera dupla, uma grande-angular e outra ultra-angular, as duas com 12 megapixels de resolução. Mas não precisa ficar assustado com esses termos técnicos. O que importa é que com a grande-angular você vai poder fazer fotos com foco automático até 3 vezes mais rápido em ambientes com pouca luz. Ou ainda usar a ultra-angular pra registrar paisagens incríveis das suas viagens e shows, já que ela captura 4 vezes mais da cena. Assim, você não precisa pedir pra ninguém dar um passinho pra trás pra poder encaixar a galera toda na foto. A principal novidade fica por conta do modo noite, um recurso automático pra fotografar a câmera sem ter que usar o flash em ambientes com pouca luz, como um jantar à luz de velas. Olha só como as cores ficam mais naturais e a foto mais brilhante. Gostei! E sabe o que eu achei bem legal? O poder de processamento do iPhone 11. Com ele dá pra você gravar vídeos em 4K incrivelmente nítidos com até 60 quadros por segundo. E você pode usar as duas câmeras pra gravar qualquer tipo de vídeo, inclusive em câmera lenta. E já pensou em fazer uma selfie em câmera lenta? A Apple já! E agora trouxe uma nova câmera frontal que também é de 12 megapixels, com um recurso super divertido pra você dar aquele sorriso e jogar os cabelos ao vento pra fazer registros incríveis em câmera lenta e compartilhar com todo mundo. Aliás, o modo retrato ganhou novos tipos de iluminação de retrato, como o novo efeito luz brilhante mono, sem contar que você pode tirar fotos em modo retrato do seu cachorro e até de comida! E, gente, com o novo chip, o que já era rápido, ficou ainda mais. Ele consegue rodar tudo sem travar. Sem falar que a bateria dura até uma hora a mais quando comparado ao iPhone XR. Legal, né? Bom, mas vamos então ver novamente os pontos principais do iPhone 11? Novo sistema de câmera dupla com câmera ultra-angular e grande-angular. Modo noite pra fotos incríveis em ambientes com pouca luz. E câmera frontal de 12 megapixels com sloafes. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!